Eu sou o Márcio Júnior, isso aqui é o Projeto Inocente, aqui é o teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e bora pra mais um vídeo de perguntas e respostas, beleza? Esse é o terceiro vídeo dessa série, então confere os anteriores na playlist e eu tô abrindo a caixinha de perguntas lá no insta que facilita muito e eu tô tentando abrir também mais de uma vez por mês pra dar tempo pra mais pessoas mandarem as perguntas, tá? Fica atento, me segue lá que é arroba projeto inocente e manda sua pergunta, é muito da hora participar, é muito da hora responder. Mas bora lá já. Primeira pergunta, qual sua cidade? Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, acho que o interior fica bem claro, mas eu já morei em Ribeirão Preto também, às vezes eu menciono a cidade de Ribeirão porque foi lá que eu fiz a faculdade, ok? E aí já vamos pra segunda pergunta que é, você faz alguma faculdade? E qual é o seu maior sonho com o canal? Beleza, ó, eu já fiz faculdade, eu sou formado faz alguns anos em direito, eu sou advogado e aí fazendo o TCC, que foi inclusive sobre análise do discurso do terno de jornalismo de referência sobre narcotráfico, é que eu comecei a ter contato com algumas matérias de análise de discurso lá dentro do campus mesmo e aí também eu fui tendo contato com a parte de psicologia que eu gosto muito e foi a parte dali que surgiu esse interesse. Ou seja, de direito restou pouquíssima coisa. E assim, meu sonho com o canal é expandir, não tem como negar chegar a um ponto de ter uma equipe de apoio e seguir em frente com ele, ok? Bom, qual o cuidado que tem que ter ao fazer uma crítica de cinema? Eu acho que são vários, mas eu vou elencar pelo menos dois. O primeiro é você saber fundamentar porque você gostou ou porque você não gostou daquilo e tudo bem sustentar isso. O segundo é se atentar aos limites do filme. Um tempo atrás eu recebi um comentário aqui num vídeo sobre o filme Lamb, que nesse vídeo eu alertei que algumas interpretações poderiam deturpar a obra. E esse comentário surgiu e eu concordo e discordo dele. Porque assim, o filme é um discurso. O discurso e a interpretação disso é realmente algo vivo, que não depende do criador, mas o criador impõe limites. O filme posto ao espectador é como se fosse uma moldura. Tudo se pode entender, ok, mas dentro dessa moldura. Esse tipo de teoria livre e abstrata de que a interpretação é viva, então toda e qualquer interpretação é possível, primeiro que é falacioso, a falácia do espantalho, que isso fique claro, e segundo que pode levar a caminhos bem delicados, porque uma crítica de cinema do filme precisa se apegar a cosmogonia do filme, que é o que ele mostra, o que ele cria e o que ele propõe. Não adianta falar que quadrado é redondo, é círculo, porque a interpretação é viva. Não adianta. Interpretação, análise, explicação precisa se ater aos limites da obra. O que não precisa se ater ao limite da obra é o sentimento sentido. Se é terror e você chorou e achou que é um drama, perfeito. Se é um drama e você sentiu medo, ok, vida que segue. Mas dizer que explicações são abertas e abstratas é um pouco delicado. Quais canais do youtube você gosta de acompanhar durante seu tempo tempo. E eu tenho um sério problema com isso. Eu não acompanho canais do youtube. Eu não tinha o costume de acompanhar antes do meu canal e agora eu também não acompanho. Isso acabou sendo um problema que eu falei, porque quando eu comecei o canal eu não tinha referência quanto ao formato do vídeo. Edição, como eu ia falar. Mas dai eu fui encontrando o caminho, aos poucos, enfim. Inclusive, eu acabei recebendo várias perguntas dessa vez sobre qual canal de critica eu acompanho, se eu admiro outros canais. E não, mas não na maldade. É porque eu acabo não vendo mesmo, então é meio complicado. Mas dai como que eu fiz pra me basear em questão de critica de cinema? Então, sobre critica de cinema eu comecei pegando criticas mais clássicas, do Bazan, por exemplo, pra estudar. E uma dica que eu posso te dar é que pra entender outros aspectos é sempre muito bacana você pegar essas versões do filme comentado pelo diretor e obviamente pegar livros de teorias também. Já teve algum vídeo que se arrependeu e apagou ou nem chegou a postar? Que eu cheguei a postar e apaguei depois? Não. Mas que eu cheguei a não postar já foram vários. Recentemente mesmo, semana passada, eu gravei um vídeo sobre aquele filme Perdi Meu Corpo e ai eu fiquei pensando assim, nossa, essa perspectiva que eu entreguei ali não vai agregar muito. E ai eu não postei. E eu tenho dois vídeos inclusive que tão como rascunha aqui no canal. Um é sobre o Balrog, do Senhor dos Anéis e outro é sobre o filme nacional Vento Seco. Ambos eu fiquei com muito receio de postar. Sei lá, as vezes bate uma insegurança, eu me cobro muito também, eu sou muito critico assim comigo mesmo, dai as vezes rola isso e eu não posto. Eu nunca liberto esse vídeo. Bom, bora lá. É complicado fazer roteiro nesses dias de cancelamento por motivos bobos? Não, não exatamente. Mas as vezes surgem algumas situações um pouquinho delicadas que precisa de um rebolado maior. Isso eu não vou negar. Igual quando eu tava fazendo vídeos acompanhando a última temporada de american horror stories, ai eu disse que a mãe, a protagonista, ela devia ser a próxima vitima, que ela devia morrer porque eu não tinha curtido muito ela e ai me chamaram de machista por causa disso. Eu fiquei muito assustado, eu não vou mentir, eu tentei aprender o máximo com essa situação, mas eu preferi não fazer mais vídeos sobre a série. E eu acho assim que por vídeos não serem diálogos em tempo real, as vezes algumas informações podem soar de uma maneira que não deveria. Isso é normal. Igual quando eu disse no vídeo sobre Fresh, eu falei que precisava ter mostrado mais sofrimento e ai algumas pessoas acharam que eu tava falando que a moça devia sofrer mais e não foi isso. Ela simplesmente teve a bunda retirada e eu achei que o sofrimento físico deveria ter sido mostrado, ela tendo dificuldade de sentar, coisa assim. Mas enfim, eu entendo que é um descompasso da informação, que eu falo uma coisa e as vezes com falta de uma informação a mais, isso pode soar de uma maneira que não deveria e pode gerar BO. Acontece. Já teve que lidar com haters já? Vixe, várias vezes. As vezes surgem alguns sim, eu dou risada, eu acho engraçado, porque a maior parte das vezes, o que rola no geral, é que eu to aqui na frente de vocês com o máximo de respeito que eu tenho. E os haters sempre vem desrespeitando todo o contexto, me desrespeitando também e eu não dou espaço pra isso. Nunca vou dar. Só que dai eles costumam voltar dando dislike em vários vídeos, porque eles não conseguem atingir a pessoa. E eu dou risada, porque? Porque dislike é engajamento, isso fica claro. E o próprio youtube depois, quando o dislike é assim, ele retira. Ok? O que você acha dos filmes do Uri Ellen? Qual o seu preferido? Eu acho que são filmes agradáveis. Ele tem a formulazinha dele que ele percebeu que funciona e ele segue fazendo esse mesmo estilo já faz um tempo. Eu curto ver pra relaxar. E eu gosto muito de Vicky Cristina Barcelona. Talvez não só pelo filme em si, mas pelo contexto, porque ele foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema. Eu fui e isso me marcou muito. Essa experiência é incrível. Se você não fez, faça. Eu gosto muito de ir sozinho e acabou me marcando. Maior livro que você leu, Marcio? Eu acredito que talvez tenha sido o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu acredito que sim, que faz alguns anos eu li na faculdade. Foi uma leitura imensa, eu parcelei, mas no fim foi bacana você poder olhar pra trás e falar assim, nossa, eu li esse livro, tá ligado? Já leu o Hulk imortal, Marcio? Sim, já e eu sempre recomendo. Se você gosta de Marvel, pelo amor de Deus, leia essa HQ. Hulk imortal, inclusive, acabou entrando numa lista que eu fiz de HQs de terror aqui no canal. E acaba sendo uma HQ fundamental. Pra quê? Pra entender a parte mais transcendental do Hulk, que tem essa parte transcendental da radiação da porta verde e também assim do universo Marvel num contexto geral. Ok? Qual o seu top 3 filmes de terror? Difícil, mas eu acho que em primeiro lugar eu colocaria exorcista. Em segundo, a profecia. Em terceiro, ficaria talvez o enigma de outro mundo ou o exorcismo de Emily Rose. Empatados, tá? É que eu gosto muito de terror com possessão, de espírito e coisas assim, mas enigma de outro mundo acaba indo pra uma ficção científica que eu gosto muito. E o diretor é incrível. Mas enfim, vamo lá. Seu top 3 vídeos preferidos do canal? Sem dúvidas. Titani, Lenda do Cavaleiro Verde e Renta Paul. Tem muito a ver com o assunto e as ideias que eu tenho. Eu gostar do vídeo ou não. Esses 3 são 3 filmes que eu finalizei o filme empolgadasso e eu já fiz o roteiro, indo assim até de madrugada escrevendo o roteiro. E geralmente em vídeos assim, eu fico mega ansioso pra soltar o vídeo, lançar logo. E isso acontece quando eu curto muito o filme, quando eu curto a minha perspectiva do filme e eu acho isso muito bacana, ter esse vínculo. Qual o melhor filme de animação em stop motion? Paranorman? Cara, Paranorman é excelente. Eu curto muito a vibe gótica dele, mas eu acho que pra mim tem dois por razões diferentes. Eu acho que a melhor animação em stop motion é cubo, de um jeito mais técnico, ou o fantástico senhor raposo, mas beleza. Mas a que mora no meu coração real, real mesmo, é estranho o mundo de Jack, pela enorme presença que teve na minha infância. Mas eu gosto muito desse estilo gótico e também do estilo stop motion. Então assim, daria pra elencar vários. Qual câmera e microfone você usa pra filmar tão bem em seus vídeos? Cara, obrigado, mas a câmera do celular mesmo, é um s10 normal, eu gravo em 4k e edito em hd. O microfone é um boia BYMM1 e ele é direcional, dá pra plugar diretamente no celular e mesmo assim o som as vezes dá uma bugada, fica meio ruimzinho, mas é porque eu gravo no meu quarto e as vezes dá uma ecoada aqui. Mas eu quero comprar uma câmera no futuro, tá cara pra caramba, mas eu quero no futuro e também eu quero melhorar o microfone. Beleza? Qual a expectativa para o filme do doutor estranho? Há altas expectativas, há altíssimas expectativas, porque aparentemente vai ter um tom mais doidão, que eu adoro, e também de terror, que eu adoro, pelo que deu pra ver. Além de explorar essa coisa mais mistica da marvel que eu gosto muito, todo mundo sabe. Eu to bem animado e na real esses próximos lançamentos da marvel e da sony tão me animando muito. Eu espero que seja bem bacana e pelo visto também pode introduzir vários outros personagens, o que eu gosto sempre, ok? O batman do perison convenceu 200 horas de filme, misericórdia. Ah, foi longo, cara, foi, foi um filme longo sim, mas eu não senti muito não. Eu curti, eu gostei demais, foi um filme que eu fui pra curtir. Eu não levei o marcio crítico lá pro cinema, eu levei o marcio fan, sabe? E esse filme, o perison me convenceu desde o início, porque é o início de uma jornada e aparentemente ele vai amadurecer aos poucos e se tornar provavelmente um detetive melhor. E eu curti pacas, foi um excelente trampo, de verdade, eu gostei. Bora seguir? Do que o marcio mais se orgulha no projeto? Essa última pergunta. Até hoje eu fico muito feliz de lembrar o dia que bateu mil inscritos aqui no canal. Eu arrepio, olha aqui. E é muito da hora perceber esse crescimento e perceber que tipo assim, nossa, caraca, sabe? Tem mil pessoas que viram meus vídeos e gostaram, se inscreveram. E aí são 10 mil pessoas que se curtiram, se inscreveram também. E é uma sensação muito incrível, é indescritível, real. E quando bateu 10 mil também eu fiquei muito feliz. E é muito bacana você perceber que você vai crescendo junto, né? Você vai se solidificando junto com isso, tendo todo um aspecto diferente, mas enfim. É isso, deu pra responder bastante perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Já vai formulando aí suas próximas perguntas pra mandar lá no Insta quando eu abrir a caixinha pro próximo mês, beleza? Todo último domingo do mês vamos ter esse tipo de vídeo. Eu espero a tua pergunta então e até mais!